Olá galera, eu tô falando com o Matheus, hoje a gente vai fazer aqui uns joguinhos que fez sucesso na época né, como o Sonic. Vamos começar por ele né, ele é um intro, tá de 1990, ele é um intro do Megadrive, então a gente vai começar por ele aqui né. E só uma coisa gente, ele não tinha realmente o negócio do Feature, ou seja, não tinha antes. E tudo dele era por lá, então a gente dava Feature assim ó, ou seja, a capoeira louca. Nossa, é um pouco alto, não. Eu tô ansioso pra deixar todos os jogos. 1992. 1992. né. 23. 24. 24. Outro 24. Eu não sei se o jogo é bom, mano Não tem grávidos ou não Mesmo 25 Só melhor da vez Aquele pleno era difícil Eu tinha óleo com sétil E aí 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 Acacimento, magiazão O que é? Chegou Rio Leão Vamos lá Vê como que é esse jogo do Rio Leão Disney Vai mano Zimba Vê como que é esse jogo? O que é esse jogo? O que é esse jogo? Não, não, não estou jogando 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 Vamos lá O próximo acho que é o último ou penúltimo? Não tem outros dois acho Acho que não vai ser eslone Eslone Vou lá no espalho Tá sendo de novo Não Vamos lá no espalho 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 E aí Tchau, tchau Tchau, tchau